Eu lembrei da Xuxa. É da Xuxa. Você tá na boca de Matilde. Como assim? O que que é agora? Você não tá sabendo? Não. Tá sabendo é com você, não, né? Você não tá sabendo? Você não tá sabendo. Continua, né? Não, porque... Boca de Matilde. Não, a Sônia Abrão foi citada no Rio de Janeiro, num teatro lotado, onde a Xuxa estava e saiu da boca do elenco. Não é possível. Ó, a ele, a culpa é dele. Eu já tô tão acostumada. A culpa é dele, Júlio Andrade. A Júlio não me decepciona, né, caramba? Eu sempre gostei de você. Ele fala que eu sou a madrinha dele, agora vem me escolher. Mas eu tô acostumada a ver meu nome em bocas de Matildes, então... Já coro duro aqui, ó. Já não afeta mais nada. O que que foi dessa vez? Você tá preparada mesmo? Eu tô. Ele não fez nada de mal. Quando você chamar a matéria da Júlia, você vai ver o que vai acontecer com você. A Júlia, com o Júlia e com a Xuxa. A Xuxa tá falando não o quê? Não quer dar entrevista? Não, acho que não tem o cabelo mais, é isso que ela tá falando. Não, cabelo não. Agora é sem Xuxa. Ah, nem precisa voltar mais, tá tão bonita assim. Eu achei que ela ficou muito bem assim, né? Ela tá muito bonita assim. Eu falo pra esse tipo de coisa, fazer essas loucuras, tem que ter um rosto que sustente. Tem que ter uma cara perfeita mesmo. Se não, gente, a coisa desanda, a coisa desanda mesmo. E nela tá muito, muito legal. Vocês querem colocar essa matéria agora? O que que era? O que que foi essa matéria? Foi a estreia do Juno? A estreia do Juno no Rio de Janeiro. Ele tá fazendo uma peça, eu não conhecia muito esse lado do ator do Juno, não. Mas é uma comédia chamada Casamento Feliz. E a gente sabe que a Xuxa ajudou muito o Juno a se preparar pra esse trabalho. Mas ela não queria conhecer no total como seria. Ela queria saber e ver como era a peça e como terminava só no dia da estreia. Isso foi legal realmente, né? Pra ela foi uma surpresa, como foi pra todo o público. Embora ela tivesse participado ativamente da preparação dele com o personagem, com muita coisa do texto, mas sem saber pelo menos o final dessa história. Então vamos pro Rio de Janeiro, vamos lá com a nossa repórter Júlia Alves, que está gravidíssima, né? Mas tá trabalhando a peça, que gravidez não é doença. Vamos ver agora. Então, olha, conversei com o Juno e com o elenco antes da peça. E ele disse que tem casamento feliz, sim, que o casamento dele é muito feliz. Eu falei que com ela não é casamento feliz. É um casamento perfeito, é diferente. É verdade, verdade. O que a gente não casou é que é perfeito, né? Ó, o que você achou da atuação do Juno? Perfeita também. Amei, eu sou suspeita pra falar. E depois de cinco anos, gente, voltou ao teatro. É, aqui no Rio é a primeira vez, né, Juno? Primeira vez que eu ia no Rio aqui. Mas faz cinco, seis anos que eu fiz isso. É, cinco anos, né? Trair e coçar. Não, não é trair e coçar, é a noite toda o gato é pardo. É, eu até não dou o nome. Essa eu não fiz, eu só queria fazer. Aliás, se quiser me convidar, tipo, fazer, trair e coçar, tá bom? Vai lá, Juno. Beijo, Soninha, Soninha. I love you. Aliás, a gente fala da Sônia Abrão na pele. Olha lá. O que é isso? Gente, vem aqui, Sônia. Você é isso que eu queria falar. E olha só, Sônia, sanduichinho vegano. Olha, só pra você ver. Ah, que delícia. O momento que eu peguei o celular pra gravar um pedacinho, foi no momento que ele fala, Jura, então fala. Meu amigo, só que no meu meio não é assim não, cara. Se um dia eu fico super famoso aí, os jornalistas eles são terríveis, cara. Vocês conhecem a Sônia Abrão? Eu? Sônia Abrão, ela tem um programa, Morte é Sua. Mas eu já mandei, eles amaram, amaram. Muito obrigada. Ah, lógico, ela merece, ela merece. Beijo pra todos lá. Tiaguinho que tá fazendo aniversário, feliz aniversário. Te espero lá. Beijo. Beijo. Sônia, você é isso que eu queria falar. Olha só, Sônia, sanduichinho vegano. Vegano, olha que maravilha. Fiquei com vontade agora, realmente, viu? É muito legal. Adorei, Júlio. Mete bala, continua, na boa. Isso pra gente é muito legal, realmente, né? Sempre é bom. Olha aqui, agora esse golechinho vegano aí, o Chuchá vai querer a receita com toda a certeza. Aliás, a gente troca receitas, né? É um hambúrguer? Mas não, é um pão de trigo integral, parece, né? Mas tem um bichinho ali. Tem, mas é de vegetais mesmo. Você pode fazer de grão de bico. Eu acho que esse aí é de, eu acho que tá aparecendo, sabe o quê? O quê? Soja. É, também. Ali, ó, no meio, olha. É um hambúrguer de soja. É um hambúrguerzinho mesmo que ela tá falando. Olha lá, um pãozinho integral. O hambúrguer é de soja, pode ser com outros vegetais também, misturados com a soja, massinha. Tem mil receitas na internet, gente. Vocês fazem na boa, de verdade, viu? Então tá aí, valeu. E esse é o elencão, viu, Sônia, que tá lá em cartaz no Rio de Janeiro? Você disse que essa peça já teve em São Paulo com o Eric Johnson. E você assistiu aqui. É muito boa. Vale muito a pena, quem puder assistir do Rio de Janeiro, o pessoal lá próximo, pode assistir. Agora tá o Fábio Vilaverde, a Regiane Sesnick, o Fábio Rabelo, que é um desbunde de ator, que todo mundo precisava conhecer de fato esse menino. O Júnior entrou na... O que é desbunde? Desbunde é porque a gente via o Fábio Rabelo fazendo o Zorra Total. Tá. E aí você tá acostumado com ele fazendo aquelas skates de humor. Quando você vê... Pega um texto inteiro, né, pra uma peça toda diferente. Você fala, merece. Então, olha, quem tiver no Rio de Janeiro, vá assistir que a peça é muito boa. É de rolar de rir, aquela comédia que faz você rir de verdade. Que bom, é tudo que a gente tá precisando. Olha aqui, que eu falei, né, o que ela tá fazendo não, o que a Xuxa tá fazendo não pra Júli. E ela tava falando do casamento, não teve casamento dela com o Júnior. Eles já se consideram casados, já tá tudo certo, tudo em ordem. Mas aquela história de que há um tempo atrás eles teriam casados secretamente, a Xuxa desmente, né, de um jeito muito objetivo, muito radical. Não, 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 como vocês estão vendo aí. Se quer colocar esse trechinho de novo, Marmeta, põe aí pras pessoas ouvirem quando a Júli fala. Olha, conversei com o Júnior, com o elenco antes da peça, e ele disse que tem casamento feliz, sim, que o casamento dele é muito feliz. Eu falei que com ela não é casamento feliz. É um casamento perfeito, é diferente. Verdade, verdade. A gente não casou é que é perfeito, né? Não casou e é perfeito. Não casou e é perfeito. Então, pra deixar isso muito claro, que falou a palavra casamento, ela já foi direto dizendo nada não. As pessoas têm medo de casamento. Mas não é medo de casamento, não. É desmentindo aquela notícia. Não, foi eu que lê a notícia. Ah, legal. Não, mas eu assumo que tá tudo certo. A minha avó te falou que é, aí no outro dia o Júnior me ligou e falou, Tiagão, não é por aí, eu vou ser franco a você, vou explicar pra você, e não tem essa história de casamento. Quando tiver, eu vou lá e falo. Ah, legal, perfeito. Mas a definição de casamento mudou faz muito tempo. Sim, muito tempo. O casamento é... Eles estão casados. Eles estão casados. Mas é o que a Eliana falou pro Silvio Santos no Troféu Imprensa. Estamos juntos e estamos felizes, né? Não precisa mais nada. Já está constituindo família. E é verdade. Exatamente, né? Bafão de Felipe. Isso é.